Olha aqui, ó! Bendizem o seu nome, proclamai a sua salvação, anuncia entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. O que grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais terrível do que todos os teus e glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Amém. Amém. Bendizem o seu nome, proclamai a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. O que grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais terrível do que todos os teus e glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Glória e majestade, questão diante dele, força e corposura no seu santuário. Tchau, tchau.